Como vocês estão? Bem-vindos ao Marginochas! Hoje vamos reagir ao jogo do Flamengo contra o Cabo Frense! Você pode vencer Copa Liberta, Copa Sudamericana, Taza Guanabara, Supercopa do Brasil, agora vem Taza Rio! Sabemos que o Flamengo venceu 4 a 1 ao jogo da Taza Rio. Eles nos disseram que Gabi Gold marcou 3 gols. Então, sem mais nada de dizer, volvamos ao Español, que é o nosso idioma natal, e aprender a falar Português, mas estamos tentando muito. Tudo com tempo! Tudo com tempo! Aprender mais palavras! Palabras a falar! Melhor Português! Palabras a falar! Palabras a falar! Palabras a falar! Eles nos disseram que o Gabi Gold marcou 3 gols! Vamos ao jogo do Flamengo contra o Cabo Frense! Contra o Cabo Frense! Contra o Cabo Frense! Depois vencer da Libertadores! Copa Sudamericana, Vamos ao jogo do Flamengo! 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 Os gols de Gabigol Eu quero ver os gols de Gabigol Que contra-golpe se vem Cabofriense 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 Excelente Ui Arau Aí está Gabigol 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 Ooooooooooo Mundo Michaele Ooooooooo Ooooooooooooo Uuuu Cuando se ove Flamengo Michaele, alo Cristiano Ronaldo La celebrazão Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai por todo o mundo Inclusive eu O Flamengo Sempre o Flamengo Increíble Segundo tiempo del partido Aún no vemos los goles de Capicol Oh que jugada Michaeu otra vez Capigol 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 Super Super Oh Oh My Oh Well Posterior Siempre GabyGs Nunca nos falla EN UN PARTIDO GabyGs Se una maquina El top Sonder Melior Jogador A partida sempre! Flamengo? ou Camigol? Camigol! Olazo! Vaselina! Uma bola! Uma bola esse gols! Camigol! Camigol! O meu bem não vai se achar E já vem o Gabigol! Olavo, olavo! Olavo, olavo! Olavo, olavo! El tesouro é o público! Iiii, se Gabigol é na riii, a roca está a brilla! O Enrique é muito bravo! Iiii, o Gabigol está vindo aí Gabigol 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 sempre está presente Sempre está presente En cada partido Do Flamengo É uma máquina total De outro mundo É de outro mundo Somos sempre gratos ao Torcida Do Flamengo Rubro Negra Hasta morir Nação do Rubro Negra É incrível Sempre muito obrigado Incrível Inglês, Español Aqui no Marquinhos já sabemos falar Português, Español e Inglês Próximamente chino também Mandarín Aprenderemos Que sean necessários Para seguir crescendo com o nosso canal Sempre show Do Gabigol E o temos aqui To be good Por seu comentário Na Instagram Por suas palavras Feliz aniversário Para mim E também saludos A la pinche Dayita Te mando um grande abraço Já sabes que te quero um montão E me debes os shawarmas também Muchas gracias por tus palavras Por o cumpleaños que me deixaste E, pois, eso seria todo por este dia Siempre gracias Estamos sempre agradecidos por que nos sigan É um honor Para nosotros Hacemos vídeos para ustedes E o cariño que sempre recebimos En cada vídeo Por parte de la hinchada de Flamengo Nosotros siempre estaremos Bastante alegres Hacemos cada uno de los vídeos E também poniéndole um pouco de humor Que nosotros também Solemos poner en cargo Se você gostou do teu vídeo Assine ao canal Ou comente ao que você quer Aqui abaixo Vejo você na próxima reação E obrigado por seu apoio De sempre Parabéns Flamengo Obrigado torcida do Flamengo You got big gold You got big gold